Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Entendo como guia manjar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o anzol Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Ser capitão Ser capitão desse mundo Poder todas em fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas E o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso Vem pra cá Vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa Pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá A vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas E o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso Vem pra cá Vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa Pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá A vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá A vida é agora Vê se não demora Pra recomeçar É só ter vontade É só ter vontade de felicidade Pra pular Do lado de cá 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 Depois se vai e após se pôr O sol renasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos vêm E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado O seu no corpo inteiro Do meu lugar Hoje o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos vêm E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção E os lábios beijam Dois rios inteiros E o meu lugar é esse ao lado O seu no corpo inteiro Dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem E os olhos vêm E os lábios beijam Dois rios inteiros E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção E os lábios beijam Dois rios inteiros Música